E assim chegamos ao fim, realmente no fim, ou seja, o último tema, interpretação musical. Muito simples de entender, difícil de executar. A interpretação musical leva-se em consideração a intenção, o sentimento, a emoção escrita, transcrita nas notas musicais. E muito além disso, quem compôs, quem criou aquela partitura, baseou num sentimento, numa emoção, numa situação ao qual estava passando, ou transcrevendo uma mensagem, uma ideia, uma história, uma época, um costume e assim por diante. E muito mais relevante é os nossos hinos, por quê? Porque a letra é a palavra cantada, muito bem, a santa palavra de Deus. Então, muito mais rigoroso devemos ser ao interpretar os hinos, por quê? Ali é uma mensagem, na poesia, nas letras dos hinos, não só numa palavra, numa frase, mas sim na ideia geral do hin. A mensagem por mim quer passar de reverência, de adoração, de humilhação, ou de um clamor, de um rumor, de um bobo, ou de uma exaltação ao nome do Senhor. Nós temos que levar em consideração tudo isso, para que, na interpretação, três principais pilares, quais sejam a intensidade do som, ou seja, forte ou fraco, ou mesmo forte ou mesmo piano, e assim por diante. Ou seja, a intensidade do som, essa avaliação, essa dinâmica da intensidade do som. Outro pilar, a articulação do som, ou seja, que maneira iremos fazer esse som, qual vai ser a nossa articulação, um ataque, ou pouco ataque, ou semirigado, ligado, sem nenhum ataque. Ou seja, o som, como vai ser emitido o som através do nosso instrumento. E o terceiro pilar, a velocidade, que também vem representar um sentimento, ou de velocidade, ou seja, de alegria, ou de lentidão, ou seja, um sentimento mais profundo. E por isso, é os três pilares mais importantes, ou seja, a intensidade do som, a articulação do nosso instrumento, é como iremos emitir o som, e a velocidade do som. Não, nunca, leve em consideração a fórmula de compasso. Fórmula de compasso não influencia a velocidade, não influencia a intensidade do som, e é muito menos a articulação do som. Tem nada a ver. Nada a ver. Por quê? Fórmula de compasso é uma receita, é uma bula, é uma explicação. Olha aqui, eu abro um P de 4 em 4 do tempo, e quem vai representar o tempo é tal figura. Pronto, nada mais do que isso. Quanto tempo, e quem vai representar o tempo? Nada mais. Não fala velocidade, não fala sobre interpretar nada. Forma de compasso é um P de 4, 4, 5, 6, 8, 5, é mais lento, porque é 2 por 2. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Presta atenção, então, interpretação deve se levar em conta, ou seja, prevalece o que predomina, o que é importante, é a mensagem da poesia. O que aquele hino quer nos dizer, o que nós vamos interpretar, ou seja, nós vamos transmitir para quem ouve. Quem ouve o hino vai entender, a mensagem da poesia está escrita no hino, nós vamos conseguir transmitir, expressar essa mensagem através do nosso som. É isso, a interpretação musical. O nosso inálogo, algumas transcrições, ou seja, tem algumas indicações de interpretações, solene, convidado com submissão, injustoso, e assim porquê. Uma delas é o soleno, ou seja, representa solenidade, formalidade, uma figura de poder, ou seja, algo que nós estamos representando, que tem grandeza, né? Solenidade, tocar firme, tocar sem oscilação, ou seja, sem fazer muita interpretação para dinâmica, ou seja, tocar firme, marcialmente, assim dizendo. O majestoso, ou seja, nós vamos representar uma majestade, né? Tocar com um som de poder e divindade, né? Ou seja, firme, forte, tocar com expressão, tocar com uma execução vultuosa, né? Agora, com júbilo, ou seja, jubiloso, alegre, né? Solto, leve, né? As notas bem leves, sem muito pesar, sem muito esticar as notas, assim, uma execução leve, solta, vibrante, né? Pelo contrário, as outras indicações com veneração, ou seja, com devoção, com adoração. Um som suave, um som com expressão. Outra indicação que vem nos ensinando, com submissão. Com submissão, revela a nossa fragilidade, ou seja, tocar com suavidade, sem ataque, né? Sem atacar as notas. Fale, ligada, suave, mostrando a nossa pouca força, a nossa pouca valia, a nossa fragilidade. E a última indicação que vem dizendo é com humildade. Com humildade, ou seja, nós estamos suplicando. É um hino que nós vamos tocar como se fosse uma súplica. Um roubo, um pedidos. Então é com... Suavidade, tanto nas entradas da semifrada, como na finalização, um som sendo ligado, sem ataque nenhum, ou seja, suplicando um som de súplica, de roubo, de clamor. Vamos lá, fechar com as lições da fase 16. Fechando o MSA. Próximos vídeos, que já está sendo elaborado, é sobre os temas, os problemas, os erros, os pontos mais difíceis dos nossos hinos, do nosso binário. No executar, nos ensaios, como devem tratar cada um dos assuntos. Formata, ponto de aumento, ligadura, avalentando, hinos compostos, hinos com pausas, hinos com a situação métrica. Os pontos mais difíceis, mais polêmicos. E devem ser atentamente levado em conta se devem tratar a nossa missão. E devem ser atentamente levado em conta se devem tratar a nossa missão.